O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual encerrou nesta segunda-feira mais uma operação finados em todo o estado. De acordo com a 4ª Companhia que abrange a região noroeste, ao todo foram registrados 16 acidentes, onde 20 pessoas ficaram feridas e 8 acabaram perdendo a vida. Números preocupantes para a região. De acordo com a PRE, a maioria das causas desses acidentes foram por imprudência ou negligência por parte dos motoristas. Nas ações de fiscalizações realizadas neste período de feriado prolongado, foram capturados mais de 1.117 imagens de radares por excesso de velocidade. 196 testes etilométricos também foram realizados e duas pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante. Uma delas, inclusive, foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia pelo crime de embriaguez. Nesse período, nós tivemos mais de 1.000 imagens que foram capturadas durante as operações de radares, onde os condutores estavam acima do excesso de velocidade. Quanto à questão da consumida alcoólica, foram realizados 196 testes de etilômetros dos condutores, das quais dois foram autuados por medida administrativa e um deles acabou testando preso, em frente, pelo crime de embriaguez ao volante, encaminhado à Delegacia de Polícia Local. Também tivemos, nesse período de feriado, a apreensão de mais de 500 kg de maconha durante uma operação na região do Rio de Janeiro do Oeste. Também tivemos, em Cianorte, uma apreensão grande de carregamento de cigarro contrabandeado naquela região.